Olá! Eu sou o Francisca Batista e seja bem-vindo para mais um FNEW! Notícia número 1. Aparentemente, uma moça chamada Arícia Silva, ex-paniquete... Atualmente namorada do ex-pânico mendigo... É isso mesmo? É isso mesmo. Se meteram numa confusão dos diabos! Ela postou uma publi no Instagram com a seguinte legenda... Eu não tô zoando, gente. Isso é real, tá? A legenda era... Cuide-se, covide-se, quarentene-se. Aaaaaah! 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 Covide-se. Imagina alguém fazer uma campanha e fala... Hepatite-se, diabete-se. Eu tô... Eu tô pasmo! Aaaaaah! Ela respondeu as críticas falando o seguinte... Vocês tão sendo muito deselegantes nas mensagens que tão me mandando hoje, tá? Queria dizer que eu vou sumir. Beijo. Caramba, parece que minha mãe... Quando eu fazia muita bobagem quando eu era criança... Ficava eu e meu irmão fazendo bosta, ela falava... Olha só, eu vou sumir! É uma tática muito comum feita por influenciadores, né? Quando a cagada é feita e começa a cobrança, a pessoa dá uma desaparecida. Aí, o caso piorou um pouco, tá? Porque, infelizmente, entre os dias 1º e 2º de maio... Essa Arícia, junto com o namorado lá, o mendigo do pânico... Eles fizeram uma festa com amigos, em um iate. E aí, eles chamaram de Corona Boat. O tal do Carlinho Zumur, que é o mendigo do pânico. Corona Boat. Aí, ele começou a ser xingado também, né? O que acontece bastante. E aí, ele fez uns stories desmerecendo a situação toda. Né, lá? Ele até falou assim, ó... Sigam as instruções, de verdade, menso. Mas respeitem os que querem estar sem. Pois alguns vivem pela fé. Ou simplesmente não querem viver de acordo com o que a grande massa manda. Bom final de semana. Vamos viver o que tem pra viver no hoje. E depois começou a enaltecer o presidente da República. Eu vou falar o quê? Eu não tenho mais o que falar, não. Eu não tenho mais paciência. Acabou minha paciência. Eu não tenho mais paciência! Eu não vou falar nada, não. Vocês já falaram o suficiente aí, pra eles. Próxima notícia. Jair Renan Bolsonaro. Mais conhecido como 04 do presidente. Como era de se esperar, filho do Bolsonaro. Fala bosta. É tipo... É padrão, né? Tem uma coisa que a gente pode falar a respeito do Bolsonaro pai do Jair. É que ele é consistente na educação dos filhos. Você vê que todos eles viraram jumentos. Eu fico impressionado, assim. Isso é de aplaudir, gente. Filho do Jair Bolsonaro, estava na Twitch. E ele falou o seguinte, abre aspas. Que pandemia? Isso é história da mídia aí, pra trancar você dentro de casa. Pra achar que o mundo tá acabando. É só uma gripezinha, irmão. Tomar no c... Peguei e passou. Prefiro morrer tossindo do que morrer transando. Não. Prefiro morrer transando do que morrer tossindo. Fecha aspas. Ele se confundiu. Eu não tenho mais energia, não. Eu não tenho mais energia, não. Conclusão. Dois dias depois, ou três dias depois... Ele foi banido da Twitch. Pra sempre. Bolsonaro ficou pistolaço. Mas, ficou pistolaço. Foi lá no Twitter botar, ó... Fui banido da Twitch para sempre. Interessante é que a rede social mantém perfis que disseminam claramente a misandria. O ódio, o desprezo ou o preconceito contra homens ou meninos. Mas não suportam uma brincadeira, por mais pesada que fosse. Continuou ele. Muitos perfis utilizaram a brincadeira fora de contexto diante de toda essa briga política. Fui prejudicado. A ânsia de atacar alguém que afete o presidente da república é maior do que apurar uma simples piada. E respeitar a liberdade de expressão. Gostaria de saber qual o limite de piadas. E que a rede social Twitch, que tem o total poder sobre a liberdade de expressão, nos mostrasse o limite, pra que todos saibam até onde podem ir. O... Pequeno Avestruz, com essa cara de flamingo que acha que pega todo mundo. É... O limite é simplesmente você ter cérebro. O limite é esse. Isso não tem... Não tem piada no seu discurso. É um discurso criminoso, que fere todas as diretrizes mundiais a respeito do Covid. E que todas as redes sociais já deixaram clara que está proibido fazer. Aí, ele também chamou a Twitch de comunista. Olha lá, ele botou... Olha lá, Twitch comunista. Que pra essa gente, se é contra mim, é comunista. Não é verdade? E por último, a notícia que eu queria falar. Que já tem algum tempinho que eu queria me pronunciar a respeito. Porque diz respeito sobre o que eu entendo, o que eu sei, o que eu vivo, o que eu estudei a vida inteira. As lives dos sertanejos. Gente, muito legal. Os sertanejos todos terem se unido pra fazer essas grandes lives pra galera, né... Conscientização, doações, ficar em casa, etc. Pô, super bacana. Só que o mundo tem regras, ok? O mundo tem regras. O mundo digital tem regras. A publicidade tem regras. O que aconteceu? Um monte desses sertanejos decidiam fazer as lives. E muitos deles, aparentemente, não conseguem nem fazer show e nem fazer uma live sem beber muito. O que até aí, não me incomoda em nada. Cada um faz o que quiser com a própria vida, eu tô cagando. O problema é que isso é regulamentado. Não se pode fazer isso. Você não pode... Eu não posso gravar um vídeo aqui enchendo a cara. Se vocês encontrarem qualquer canal enaltecendo bebida alcoólica, bebendo dentro do vídeo... Enchendo a cara e ficando bêbado, não vai ter anunciante no vídeo. Então, a gente tem aqui, ó... Que mais chocou foi o Gustavo Lima, né? Essa imagem aí, o Gustavo Lima bebendo muito, 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 muito. Mas, muito. Quando você faz propaganda de qualquer bebida alcoólica, existe uma série de regras. A primeira delas, você tem que aparentar ter mais de 25 anos. Todos eles aparentam, tudo bem. A segunda, você não pode consumir a bebida alcoólica, ok? Você não pode consumir. Quando eu vi todos esses sertanejos fazendo as lives, cheio de garrafa de cerveja patrocinada. Pegando as garrafas e bebendo, eu falei, vai dar ruim. Vai... Não é possível que essa galera não estudou o básico de publicidade digital antes de fazer essa live. Não é possível que não tenha um assessor ali pra explicar. Aí, entra a terceira, que é ficar bêbado. Isso não é só proibido, isso é assim... É a pior coisa que alguém poderia fazer em qualquer tipo de publicidade. É usar a publicidade pra promover. Ficar bêbado. Aí, beleza, o Conar foi lá e notificou o Gustavo Lima que iria abrir uma investigação. Pra ver se ele feriu as regras. O que ele feriu, e com certeza o Conar vai punir e vai mandar tirar do ar a live. E aí, o Gustavo Lima, o Presidente da República e um monte de gente, começou a inventar que o Conar estaria censurando o Gustavo Lima. Gente, o Conar fiscaliza publicidade. O Conar não é um órgão do governo. Ele nem tem o poder de tirar do ar o vídeo do Gustavo Lima. O Gustavo falou o seguinte... Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. O bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria e alto astral pras pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei live para ser censurado. Mas você pode fazer a live enchendo a cara. Você só não pode ter anunciante. Você pode fazer. Faça a sua live lá, enchendo... O Ministério Público pode abrir uma investigação por você, talvez, estar fazendo isso com menores de idade assistindo? Pode. Aí, entra em outro âmbito. Aí, entra em outra seara. Que aí, já não é a minha especialidade. Mas, o Conar só pode fiscalizar publicidade. Então, Gustavo, você não foi censurado. Longe de mim querer dizer que o Conar é perfeito. Longe de mim querer dizer que os sertanejos não têm que ter o direito de beber em suas lives. Longe de mim querer censurar live alguma. A única coisa que eu tô falando é... Pega o livrinho, regras e normas publicitárias e lê. Porque se eu sou obrigado a seguir tudo aquilo 24 horas por dia da minha vida... E toda vez que eu fujo um centímetro, eu tomo... Você também é. Todos nós somos. Existem regras pra serem seguidas. Então, por favor, leiam as regras antes de entrar nesse meio.